Viemos para o trabalho, nós aqui, as pessoas que foram para os seus trabalhos pelo país todo, não fazíamos ideia de que antes de terminar o dia de trabalho teríamos uma demissão do Sr. Primeiro-Ministro e uma consequente demissão do Governo também. E que isso que aconteceu a poucas centenas de metros de onde estamos colocaria o nosso país numa situação que é grave, que é séria, que deve, em primeiro lugar, chamar-nos a todos à responsabilidade de ter clareza perante o nosso país e sentido de responsabilidade perante o nosso país, porque não há nenhuma situação, e essa confiança devemos ter, que o próprio país, que a sua sociedade, que os nossos concidadãos, que o nosso povo não possa gerir de forma a assurar o que é o futuro desta nossa República. É evidentemente sério que esta demissão tenha acontecido pelos motivos, que tanto quanto conhecemos sucedeu, acerca dos quais viremos a saber mais, esperamos, no futuro próximo, porque tem que ser esclarecida, e o que é importante agora é também que os partidos contribuam para ajudar a resolver esta situação pelo melhor do país. Isso significa, em primeiro lugar, que estamos no tempo do Sr. Presidente da República e que o LIVRE irá também, quando for chamado à Presidência da República, para, com o Sr. Presidente da República, discutir a situação nacional e a situação política que foi aberta para esta demissão do Sr. Primeiro-Ministro, e que, evidentemente, após ouvido o Conselho de Estado, que o LIVRE, como outros partidos, haja em conformidade. O LIVRE é um partido que fará agora 10 anos, aliás vai fazer 10 anos para a semana que vem, no dia 16 de novembro, e o primeiro passo que vamos fazer é escutar os nossos concidadãos para nos prepararmos para o futuro que aí vem, num ciclo político que agora ganhou muita velocidade e que se abriu com dados completamente novos. A segurança que queremos dar a toda a gente é que o LIVRE estará na defesa dos valores cívicos, da causa pública, da transparência, da responsabilidade, da democracia, de uma transição energética que seja feita de forma muito transparente e responsabilizada. Relembro que uma das primeiras propostas que apresentámos nesta Assembleia da República, temos apresentado em todos os orçamentos de Estado, foi a criação de uma empresa pública de hidrogênio, que seria uma garantia de processos de transição energética que seriam muito mais escrutinados e responsabilizados, como muitas outras propostas apresentámos durante estes dois anos de muito trabalho intenso aqui na Assembleia da República, e nos próximos dias vamos reunir a direcção do LIVRE nas próximas horas, vamos certamente fazer bastante reflexão interna. No próximo dia 16 de novembro, como eu dizia, cumprimos com o nosso décimo aniversário, e a proposta que eu farei é que cumpramos com esse décimo aniversário a ouvir os nossos concidadãos para saber que responsabilidade o LIVRE terá neste torcico e que, estou certo, saberemos abraçar e cumprir com elas com o mesmo sentido de responsabilidade que tivemos nas últimas eleições que também foram inesperadas. Não sei se há alguma pergunta. Eu não queria perceber o que é que era esse ouvir os concidadãos no dia 16 de novembro e se o LIVRE está preparado para ir a eleições em breve, como parece que tudo indica. O LIVRE está preparado para todos os desafios que se concarem ao nosso país. Ouvir os nossos concidadãos significa fazer o mesmo que fizemos quando criámos o partido. Há 10 anos o país estava num impasse, tínhamos a troika, tínhamos uma falta de ideias no nosso campo político, que é o campo político da esquerda, uma falta de convergência, e na altura o LIVRE soube aparecer com a proposta daquilo que mais tarde veio a ser conhecido como a geringonça, e que foi uma proposta que avançámos há 10 anos nesse dia 16 de novembro. Agora, novas épocas, necessitam de novos desafios e o LIVRE estará pronto para apresentar as ideias de futuro. Uma nova questão, se as eleições devem ser antecipadas ou se é possível encontrar uma outra solução dentro do quadro político que existe. O LIVRE não é um partido incendiário numa situação que já é inflamável no nosso país e respeita os órgãos de soberania. Este é o tempo do Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da República é eleito por sufrágio direto e universal, conta com a confiança por parte do LIVRE para ouvir os partidos, ouvir o Conselho de Estado e tomar as suas decisões às quais nós não nos antecipamos. Como os senhores jornalistas sabem, quer dizer, qualquer pessoa informada sabe, se houvesse eleições agora, para o LIVRE isso seria positivo. Temos um deputado único e temos a ambição natural, e é isso que os dados nos dizem, de eleger um grupo parlamentar. Mas antes do LIVRE está o país e para podermos estar à altura da responsabilidade deste momento do país temos que ouvir o que dizem os outros partidos, temos que ouvir o que diz o Sr. Presidente da República, temos que primeiro escutar, vamos ouvir também os concidadãos que se sentem representados no LIVRE e que no próximo dia 16 teremos a ocasião de escutar da forma mais ampla possível que agora vamos ter que alargar dadas as novas circunstâncias e depois qualquer desafio que esteja à nossa frente nós saberemos estar à altura dele.